Vem comigo na 3, olha só essa aqui hein pessoal, me dá imagens de como estava a menina, olha lá, uma menina acorrentada. Uma mulher foi presa suspeita de manter a própria filha acorrentada pelo pé, em condições precaríssimas. Gabriel Almeida traz os detalhes. É isso aí Branquinho, um absurdo né, a polícia recebeu informações de vizinhos de que essa menina estava então acorrentada pelo pé amarrada em uma grade na cidade de Uruaçu. Os policiais então foram até essa casa quando eles chegaram no local à surpresa. Essa menina estava lá realmente nessas condições e ali os policiais deram voz de prisão à mãe dessa menina. Nós temos agora Branquinho uma entrevista exclusiva como delegado responsável por esse caso. Vamos acompanhar. Ela foi indiciada por cárcere privado, artigo 148 do código penal. Inclusive com a qualificadora de ser ascendente da vítima e também por ser menor de 18. Pode pegar uma pena aí de 2 a 8 anos de reclusão. Não tem relato de que ela de fato já estivesse viciada em droga, assim, tanto que visualmente o aspecto não dava a entender dessa maneira. Mas as pessoas com quem ela se relacionava eram envolvidas com a droga e era isso que em tese a mãe queria evitar. Além disso evitar que ela saísse de casa, uma vez que já tinha histórico de ela sair de casa e ficar por um período aí até a mãe conseguir encontrá-la novamente. Pois é, Branquinho, é importante a gente destacar também que nesse caso foram policiais recém-contratados, recém-formados, vamos dizer assim, lá na cidade de Uruaçu. Inclusive, eles receberam essa missão ontem e ontem mesmo conseguiram desvendar, resolver esse caso na cidade de Uruaçu. Volto com você. Que absurdo, hein? Que absurdo. Ainda bem que eles apareceram por lá. Valeu, Gabriel. Daqui a pouco a gente volta.